O isolamento social está ajudando a reduzir as emissões de gás carbônico na atmosfera da Terra. Segundo uma pesquisa realizada pela Agência Internacional de Energia, as emissões de CO2 devem ter uma redução recorde de 8%, a maior queda na história. Com base em uma análise de mais de 100 dias de dados reais até agora, o relatório mostra como as tendências de consumo de energia e emissão de dióxido de carbono vão se comportar ao longo deste ano. Os dados apontam que um corte da atividade econômica global e da mobilidade durante o primeiro trimestre de 2020 reduziu a demanda global de energia em 3,8% em relação ao primeiro trimestre de 2019. Se o isolamento social permanecer, a previsão é que a demanda anual de energia caia 6%, eliminando os últimos cinco anos de crescimento da demanda, a menor queda registrada nos últimos 70 anos. TV Suprem Para uma nova consciência, uma nova televisão.